Rapaziada, nessa gameplay de Zed é o segundo campeão que eu tô trazendo, que foi bufada na jungle, tá bom? Eu vou trazer mais dois campeões, então vai ter vídeo sexta e sábado dos buffs, e a partir de domingo eu volto a trazer o de AZ, tá? Que vocês tanto gostam, e já tava perguntando por que que eu não possui o de AZ, mas relaxa, vou trazer quatro campeões dos sete que foram bufados na jungle. Demorou? Então deixa aquele like, compartilha com os amigos, que quem joga de Zed, quem joga de Talon, né? Vai gostar desses vídeos aí. Os próximos vídeos eu não vou dar um spoiler, mas são campeões que tem a mecânica fácil e são top laners. Ó, já dei a dica, hein? Tamo junto, deixa o like, inscreve no canal se você é novo por aqui, verifica sua inscrição, se você era inscrito antigamente, porque depois que o canal foi hackeado, muita gente perdeu a inscrição. Então, tamo junto, rapaziada, bora pra gameplay. Fala, galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada, e mais uma vez aqui mostrando o jungle, os jungles, o jungler, os junglers, os junglers que foram bufados, tá ligado? O bagulho é doido mesmo, meu irmão. E vamos que vamos, ó. E aí? Eu não vou falar que... Eu tava na última minha partida de Talon, eu falei que não era eu. Os caras não dá gosto. Como é que você dá gosto no PBE? Pode dar. Pode dar, pelo amor de Deus, a vergonha não vai ser minha, vai ser você. Bora, rapaziada. Então vamos que vamos. O Zed, ele foi bufado, tá? Não, primeiramente antes. Volta. Deixa o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se você acha que você tá inscrito, olha, porque às vezes você não tá inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Vai ter uma opção de sininho, aí você coloca assim, todas as notificações, tudo que eu postar de vídeo, você vai ficar sabendo. Verifica de novo se tá ativo isso daí, tá? Às vezes sai, o YouTube é bugado. Bom, passiva do Zed, ó. Aperta o Shift. Eita, não, 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 não. Teclas aderentes, não. É, eu vou dar um dano a mais com a passiva, tá? Eu vou usar meu E aqui, que é o seguinte, rapaziada. Pô, toquei um pouco aqui, torno do litrão. Tá bom. É... você tem uma passiva do Zed, que conforme você... Eu vou pra meu tablo, tá? Pra usar a coisa. Conforme você bate no inimigo, ou o bicho da... é, no inimigo, no caso, em Minion, com menos de 50% da vida, você vai dar um dano maior, tá? Com o Zed na jungle, isso aí foi bufado, foi pra 100% a mais, tá bom? Então, facilitou a fazer a selva também. Zed é uma opção de fazer a selva agora, tá bom? E não é ruim de gantar com ele, não. Espera os bichos, ó. Espera os bichos e gira, tá? Vamos usar nossa primeira poção. Joga o clone. Bate, ó. Dá uma caetada. Espera um pouco. Clone não, né? A sombra sumiu. Dá a caetada de novo. Safe. Será que era bom eu colocar essa sombra, velho? Tô achando tão difícil de fazer. Apesar que o Taylon e o Zed estão praticamente iguais. Ah, Rudi, você deveria ter colocado o machete. Não, machete é pra auto-ataque. O Zed tá usando... Eu tô usando bastante magia aqui, ó. De Zed. Então, meu irmão. Pelo amor de Deus. Larga a mão de viajar. Tem que ser talismã. Pra encher a vidinha. Tá bom? Ah lá, você viu? O tapão que eu dei. É outra pegada, fi. Fiz quatro campos. Deu três e meio. Não vou usar minha sombra agora, não. Porque eu tô com medo de... De fugir. A sombra é um modo também de você... Tanto pular parede... Como fugir, né, rapaziada? Então... Tem que... Eu vou ter que ficar louco aqui. O top que matou foi o cara que morreu lá no top. Provavelmente tinha Ward aqui. No mato. Será que ele fez aqui? Fez. Tava gankar o Silas. O problema é que o Silas foi buffado, né, mano? O cara tá jogando a segunda gameplay. O cara tá jogando de Silas. Seguinte. Vou... Vou maximizar o... Vou maximizar o meu E, tá? Na jungle. Por quê? Porque o E na jungle... É um dano em área, né, velho? Um dano de giro em área. Então... É uma magia que vai me facilitar. Vai me facilitar limpar a jungle mais fácil, tá bom? Tô meio exaust, mano. Exaust da Lux. Rek'Sai tá lá, nível 4. Ó, tô com o mesmo farm que ela. E ó, que a Rek'Sai já é um campeão jungle. Agora o Zed se tornou jungle também. O Zed agora se tornou não só jungle, como jungle em mid, tá? Então... Não fiquem preocupados. Aí acho que o Zed só vai ser jungle, tá bom? Pelo amor de Deus, mano. Eu acho que não é... Não preciso fazer Tiamat pra ele, não. Então, diferente do Talon, eu tenho uma limpeza boa com o Zed, né? Eu tenho duas magias em área praticamente, né? O que, querendo ou não... É uma magia... É reta, mas ela pega em todos os bichos da jungle se eu me posicionar legal, né? Então... Então é bom eu fazer só o E da jungle padrão mesmo, tá? Basicamente, vocês vão ver todos os campeões que eu gravar aqui. Eu quero mais é mostrar o quê? É a limpeza deles na jungle, agora que foi buffado. Mas a maioria deles foram buffados, tipo... Metade deles foram buffados na parte da passiva, tá? Acredito eu, tá? No caso do Zed ali, ó. 100% de adicional damage to monsters, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que... Eu faço isso aqui, será? Fiz o grandão, eu vou voltar de base. A maioria dos campeões que mudaram, eles foram buffados na parte da passiva. Alguma coisa que facilita a limpeza, tá? Então eu vou mostrar todos esses campeões em forma de vídeo, tá? Pra vocês terem uma noçãozinha de como que a gente vai jogar com isso daí, fechou? Cara, eu não vou fazer o azul. Vou fazer o vermelho. Cara, o cara morreu de novo no top, mano. O cara morreu de novo, velho. Relaxa, tio! Relaxa, tio! Cara, se eu vou liberar e ficar gigante, ninguém vai matar esse cara, velho. Bora. 10 segundos, tá? Passiva sempre, tá? Não é sempre que você vai dar aquele 100% a mais de dano. Tenha cuidado de 10 segundos, tá bom? Vamos lá, o Botinene tá parada lá, irmão. Tá bom. Alex tá toda hora saindo da lane, né? A gente pede aí, fia. Hum, azedou. Correu. Não sei se você vai conseguir ganhar isso aqui. Hum. Hum. Tá ótimo. Hehe. Já pegamos 3 kills de zedão. No lag do PBE, hein, rapaziada. No lag do PBE. Detalhe, hein, mano. Ah, o cara vai falar... Nossa, ô, Gil. Você tá com 165 de MS por quê? Porque esse servidor de testes aqui, rapaziada, é um servidor norte-americano, tá bom? Então vocês vão ver esse lag mesmo, padrão. Show de bola. A limpeza tá simples. Maximizando o E, lógico, tá? Tem que maximizar esse E na jungle, tá bom? E não é ruim maximizar. Eu não sei se no mid... Ah, eu sei que ele ia perder duas vezes o W, rapaziada. Me perdoa, não pode fazer isso. Eu não sei se no mid eles maximizam E ou o Q. Provavelmente deve ser o Q. Ou é, sei lá. Enfim. No E... O E na jungle é bom. Vamos lá. Passivinha. Passiva ativou. Vocês viram ali. Quando vocês acham que eu dei um tapa mais forte... É porque é a passiva, tá? Suave. E o E da jungle fechado. Acho que se paga e a gente for churro, o E da jungle é bota, né, mano? Olha que gostoso. Vamos que vamos. 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 É. Um meia oito de dano, irmãozinho. Um meia oito de dano, filho. Ah, vamos lá. Explicar um pouco do Zed. Eu não tenho muita noção de Zed. Mas dá pra explicar, ó. Seguinte, vai ter rolado alguma coisa nesse bot, ó. O meu Q é Shuriken pra frente, tá? O meu W é a sombra. Essa sombra repete todas as magias que eu fizer. O meu E é o que gira e minha ult é a sombra, tá? Todo dano... Todo dano infligido. Todo dano infligido que eu der... Tá bom. WP. Eu desse por um. Todo dano infligido que eu der vai estourar na marca da minha ult, tá? O problema é que o Zed não para de morrer, velho. O cara tá com 19 de farm, mano. Em 11 minutos. Nem se deixar no auto-ataque é automático, velho. Meu Deus, o cara quitou. Meu Deus do céu, mano. O cara fez o Aral também. Vai ser difícil de ganhar esse jogo aí, mano. Esse jogo aqui... Esse jogo aqui promete, hein, rapaziada. Nossa senhora, erraram tudo. Erraram tudo, erraram tudo, erraram tudo. Creme Lee, velho. Creme Cheezy, mano. Creme Cheezy, mano. Bom, o... A gente não nasceu aqui ainda, não. O Volibro não tá tão forte, não. Ele fechou a hidra da Raivó... A hidra Titânica. Meu Deus! Não tá forte o caralho. O cara acabou de morrer lá, mano. Por que você tá com a passiva? Você é louco, rapaziada do canal? Não! A Red sai aqui, mano. Provavelmente essa X aí não tá sozinha. Eu vou dar B. Ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Ai, que merda, hein, mano. Tinha tanto joguinho suave. Esse jogo aqui vai ser outro jogo difícil. Vou descer lá pra ajudar o moleque. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha o dragão. Eu não sei se eu vou conseguir carregar com esse campeão. Que não manja com isso aqui, né, velho. Mas eu vou tentar fazer o que eu possa, rapaziada. Vamos lá. Tá, blu-pê. Isso aqui é doideira. Tá ótimo, tá ótimo. Cara, tirando o Volibear, os caras do outro time ali, é o crack, hein, mano. Dá pra fazer a gameplay aqui, hein. É só a gente ter... É só a gente ter fé, velho. O cara que toca o nick dele, Tordolin Trão. Parabéns, irmão. Joga só o que entende do jogo. Dractinga. Vou comprar a pink, né. Normalmente eu não try hard muito no PBE, mas como tá um a menos, eu vou ter que try hardar pra gente poder apresentar, rapaziada. 106 de farm em 15 minutos. Aquela limpezinha marota. Hum, morreu. Nossa senhora. Nossa senhora. Pode pegar, fio. WP. Eu trollei ali, hein. Acertei sem querer o botão duas vezes, rapaziada. Não pode, mano. É que eu não tô acostumado a jogar isso aqui, mano. Vou levar a torre. Se for lubrificação e splitana, bom pra nós. Aí tem como a gente jogar. Flash pra dar mais dano. Nem precisava usar esse flash, velho. Na moral, nem precisava. Mas tá de boa. Opa. Ele é tanso, ele vai puxar. Vou liberar e não veio aqui. Ah, que merda, que merda, que merda. Ele saiu, foi pra lá, mano. Pra não receber o combo. Mas tá bom. Vou fazer ele mear primeiro. Gente, o que tá acontecendo, velho? O cara tá fazendo um V9, mano. O cara tá fazendo um V9, azedou, meu irmão. Aí, Valibir trolou, hein? Que isso? Tá louco. Pelo amor de Deus, o urso tá puto, velho. O urso tá putasso, meu irmão. Provavelmente eles vão... Será que eles vão continuar puxando? Caralho, nem vi a luz da mulher aqui, mano. Tô ficando cego. Eu nem vi a luz da mulher. Tô cegueta, tô cegueta, velho. Tô cegueta. O que eu vou fazer aqui, hein? De item de bota. Eu vou fazer esse item aqui mesmo, ó. Ó, Mercurial. Porque, ó, tem controle de grupo. Esse cara também levanta. Esse daqui joga pra trás, dá fear. E tem dois AP. Eu acho que é uma boa. Hum, área do céu. Creme do Jones, do creme, creme. Não, vai dar kill. Hum. Tá, tá. Tá difícil esse jogo, hein? Parece que eu tô com dois AP mesmo, mano. O Libri vai vir aqui, aquele desgraçado. Quer ver? Hum, quem estourou, eu não sei. Deve ser o Silas. Eu não posso dar sombra aqui. Provavelmente eu vou dar lixo pros caras aqui. Maluco, esse cara correndo, meu irmão. Olha esse cara correndo, meu brother. Sai daí, sai daí, sai daí. Eita. Rapaz do céu, o que que é isso, velho? Bora de corte, cura. Aí não, pô. Fica na torre, espera nós, pô. Espera nós. Sei lá, esses caras aqui, velho. Eu vi os caras que tomam, é porra, velho. Caralho, o cara não morreu, o Silas, velho. O cara não morreu, rapaziada. Ah, não voltou. Controle de grupo pra caralho. Ah, vai ser difícil de jogar. Tipo, tinha que ter mais um forte. Não só eu aqui, tá ligado? Só tem eu forte. O que que é isso, velho? Fazer um corte de cura. Sussurro. Não, qual é o nome da? Carrasco. Eu não tenho inglês, velho. Aqui, ó. Olha a desgraça do Volibear ali, ó. A tradição é o corte da sabedoria. Lux trolou, hein? Mano, se a gente tivesse dois... Esse cara de set aí que quitou, mano. Acho que ele quitou de vergonha, na verdade. Eu acho que ele quitou de vergonha, mano. Não é possível, velho. O cara pegar, morrer e cair, mano. Eu tinha 10 lá de farm, né? Acho que ele morreu de... Ele quitou de vergonha, mano. Perdão e quitou, é verdade. De certeza, mano. Ai, Tordolitrão. Criminoso, velho. Mas tá de boa. Vamos jogar. Vamos jogar até ver onde a gente vai, tá ligado? A derrota a gente já tem. A gente tá em busca da vitória. Forma que a gente não tem nem o Ard. Eu tô com medo de entrar na minha Jango porque não tem nem o Ard, rapaziada. Nem o Ard tem. Tô no medo da porra aqui. Pô, pelo amor de Deus, velho. O Libri chegou, vai acabar com tudo. Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso. O cara tá gigantesco, mano. Gigantesco do gigante. Gigantesco do gigante, velho. Se liga, vai ligar o quê? Vai pra cima dela, ó. Com tudo, ó. Se liga. O Saras não quer dar GG. Poderia ter dado GG ali, ó. Na minha opinião. A Keita não nos segura. E pior que o Voli Bird, ele nem tem item de resistência mágica, tá ligado? Ele tem uma botinha de resistência mágica e esse item dá um pouco. Mas até então ele tá vindo pra full Dana mesmo. É só a gente ter dano, mas acontece que a gente não tem dano. Tenente, vamos lá. Nossa, nem tô relogindo. Tá desesperado pra ganhar, mano. Que desespero é esse? Pra ganhar com um a menos. Desespero é esse pra ganhar com um a menos, velho. Tá tão desespero da porra, mano. Eu vou dar B, comprar um reloginho. Reloginho tá mais caro, velho. Foi pra 650 o reloginho. Daqui a pouco tá 1k essa bosta. Tchau, velho. Que coisa mais! Que coisa mais! Que coisa mais! Mano O Libir deve estar ali Onde é o Libir? Ele está trolando Ele deve estar solando isso aqui Oxi, cadê o maluco? Me proteger Os caras estão no nex Vai acabar o jogo Nossa, o cara fechou full AP O cara vendeu tudo e fechou full AP Está trolando Está trolando Está trolante Está trolante ele Todo mundo fez zonas Olha lá, zonas e zonas A Arya foi pego com ult de novo Isso não pode acontecer A Arya morrer com ult A Arya morrer com ult Não dá, porra Mas está bom A gente estava com uma medo Não tinha como ganhar isso aqui, não Hum 2.750 Bom jogador de jogo ficou mais caro em 50 de golho Olha o Libir chegando aí Fez mais item Tem que ajudar a mulher lá 2.150 nada Ficou mais caro, eu acho No total ele está 2.750 O anjo guardião Ficou mais caro A gente não pode sair daqui Senão os caras vão dar GG Mano Mano, aqui ele está mosqueando O filho O filho Para, velho Isso Fez O cara pegou minha ult O Oliver tá trolando Só porque eu falei que ele tá atrás Ele vendeu o que eu pronto Mas o jogo vai durar uma hora Jogo que vai durar uma hora Ixi, vão de rush mid agora Enesia fez um apzinho Tranquilo Aí ele acabou virando Virando lead Nesse jogo aqui Sealed Sealed Por que esse cara tá invaginando? Esse cara tá desse jeito Esse cara tá fazendo alguma coisa errada Não é possível Não é possível Ele tá fazendo alguma coisa Não tô entendendo Não tô entendendo o que esse cara tá querendo fazer Sei lá Sei lá, esse aqui é carro enganosa Isso aqui é trots Não tem como fazer sem o time não Dá barba, dá barba, dá barba Aí eles viram jogo Deixa eu voltar de base Rápido Mano, a fera de novo Quis levar o Univ Ela sozinha, mano Eles estão entregando o jogo Não vai virar o jogo, velho E esse voo ali vir trolando Fechando o item Fopi 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 Ele não vai pushar E ele saiou, ele saiou Hummm Bora Vamos de, vamos de barão Barão é melhor O Volibear tá deixando a gente ganhar Tenho certeza, velho Não é possível, mano Não tem como, mano Não tem como, mano Alguém tem outra explicação aí, velho? Não tem outra explicação desse Volibear aí A Enezinha também tá jogando fino Eu e a Enezinha Tá eu e a Enezinha no bagulho, velho Bora que bora Enezinha da full build Ah, vem até o item de support Buff do dragão Bora que bora Então mete o pé, filho O trem azedou Guardar aqui Mano, a Quinty foi no boss Volibear voltou Tava no top Voltou Eu não tô entendendo Parece que outra pessoa foi no PC Não é possível, mano Matou Matou Ele não morreu ou não? Então leva esse mid Tô louco A Férias bot Cara Tá difícil Mas não é impossível Esse jogo aqui Tá fudido, irmão Vai correr atrás de mim nunca Mano, eu tô quase vendendo Meu item da jungle Fazendo sabe o que? Trindade, velho Metendo a trindade E é isso que eu vou fazer Foda-se Bora Vamos que vamos Vamos que vamos Hashtag Voli Entregou o game Acho que ele queria fazer Contudo pro YouTube, né Aquelas views de lá Se fecha a deda Depois você vende tudo Faz AP Pra ver se consegue ganhar Se lascou Oh, tem outra explicação aqui, velho Na moral Não tem outra explicação, mano Meu Deus Eu volto Vamos dar GG GG Nossa Rapaziada Cadê o Rek'Sai? Fica aqui só de boa Não posso gastar minha sombra, não GG Nossa Ai, velho Alguma coisa Eu vou falar com esse Volibear Não, não, não Mano Eu não queria usar R Porque eu achei que o Volibear A Rek'Sai Tava na parte de baixo do mapa Tá ligado? Eu não queria usar R nela Que aí eu ia ficar sem R Pro Rek'Sai Por isso que eu não usei flash Ai, mano Que engraçado Borrar a Ine, velho Na moral Jogou pra cacete, velho Carregou, carregou Top dano Olha a Ine, velho O cara saiu de suporte E acabou virando um Tipo mid, né? Como diz o Kami Tipo mid Olha o dano meu e dele Vencemos Não interessa como foi Mas vencemos essa partida O Nexus O jogo só acaba Quando o Inibidor cai Achei que eu ia perder essa partida Bom, o que eu tenho pra dizer Sobre o Zed Melhorou Ele dava pra fazer Django antes Dava, né? Mas melhorou um pouquinho Eu acho que se Bufasse um pouquinho mais Seria melhor, sabe? Eu acho que deveriam Colocar o E dele O E dele Pra dar dano A mais na Django E eu colocaria isso Tá? Nos bichos da Django Mas só de ter colocado Isso daí De você dar 100% De dano a mais Dano mágico, né? Nos monstros da Django Quando a vida Tiver menos Da metade da vida Já ajuda bastante Tá bom? Ó, redes sociais Passando na tela Lógico que tá na live Não vai ver Que eu vou pôr na edição E eu tô fazendo live Sempre na Twitch.tv Tá? Tô gravando daqui Vou gravar com todos os campeões Que foram bufados na selva, tá? Então é só voltar por aqui Que é rodil.live Fechou, rapaziada? Deixa o live Se inscreve no canal Se você é novo por aqui E comenta Se você tá gostando Da Riot ter bufado Esses campeões aí na selva Ou não Fechou? Tamo junto É nóis, valeu Fui!